Então existem vários fatores, por isso que às vezes a gente vê as lutas e às vezes vê um cara que é bom pra caramba, caramba, hoje não era o dia dele, o que aconteceu, o cara travou, vários atletas já aconteceram isso, agora me falha a minha memória de um agora mais claramente, mas vários, caramba, como é que esse cara é bom pra caramba, ele não lutou nada, lembrei, Marlon, Marlon Vera, contra o, contra o americano alto agora, peço galo, esqueci agora, teve uma luta dessa, isso é umas três, quatro semanas atrás, contra o Sean Malley, não foi o Sean Malley não, foi contra o, não foi? Cold, Cold, não, acho que foi Cold, um americano que tá aí na sessão, que ganhou, ah, Corey e Sam Hagan, Corey e Sam Hagan, exatamente, sim, essa daí, o Marlon não lutou nada, você acha que foi peso? Não sei, não sei, mas não era o dia, não era o dia dele, o que aconteceu ali, o que que passou na cabeça dele? Será? Vou deixar isso aí, o que que foi que aconteceu na cabeça do Marlon? Será que ele teve o, a cabeça dele não tava boa, porque ele não conseguiu recuperar tão bem o peso, né, às vezes recupera o peso, mas não recupera as vitaminas todas, todas as vitaminas, né, não recupera aquela energia toda, ou brigou com alguém, ou, não sei. O Sam Hagan é bom pra caralho. Bom pra caramba, mas ele travou, ele não soltou tanto assim, o cara, né, que meio que fez um jogo diferente do dele, bateu, movimentou, bateu, movimentou, o Marlon mais paradão, né, mais pegador, muito confiante. E aquele garoto, cara, você falou dele agora, você falou do Marlon Velho, eu lembrei daquele garoto de 18 anos que lutou no final de semana e que foi finalizado. Foi o Raul Rosas, já até anotei aqui, Raul Rosas. Exato, pra mim ele era bem melhor, cara. Eu também. Você entendeu? Na última vez que eu ouvi lutar, eu falei, esse moleque é brabo, só que você tá falando de travar, eu não sei se ele travou ou se deram algo maior do que ele podia engolir, cara. Não, ele não travou, não travou aquela luta. Só era muito pra ele? Então, eu não conhecia nada sobre ele. É óbvio que o UFC faz uma grande marcha em cima do garoto, né, de repente o garoto até vende bem, eu não conhecia. Só que eu tava ali vendo o caso de principal quando eu vi pra sua luta dele, né, eu falei, pô, vou ver como é que ele luta e tal, o garoto muito bonito, né, de fato. E aí começou a luta, pá, 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 começou a agarrar, começou a agarrar o cara desesperadamente, muito ansioso, eu falei, meu Deus, esse era o prospecto, caramba, esse era o prospecto do time, eu falei, não, não é possível. Aí foi passando o tempo e tal, o Rodrigues, se eu não me engano, é o americano também, tinha um cartel bom, acho que tava com 8-1, ou 9-1, só tinha uma derrota. Mas também um lutador bom, mas nada de excepcional, matou o que ele tinha de melhor, que era o quê? O condicionamento físico, né, aquele... Pô, mas pode falar que não teve nem isso, brother. É, ele agarrou muito, mas não conseguiu, derrubou, pegou as costas, mas depois cansou um pouco, eu falei, cara, o cara cansou também, 18 anos cansou, fez muita força errada, né, ali em determinados momentos que não precisava fazer tanta força, se precipitou, quando não foi pra parte em pé, já não tava nada de confortável, começou a tomar uns golpes, o cara pegou as costas dele, boa luta. Aí você vê, o UFC fez um hype nesse garoto que eu achei que ele ia matar, no Raul Rosas. Todo mundo, eu também, eu falei, pô, esse... Pede Pimbley, mesma coisa, Inglaterra, México, lugares estratégicos, entende que, de novo eu vou insistir com você, mais do que quem você é, o quanto você tem de potencial pra vender. Se esses moleques estouram, tanto o pé de Pimbley quanto esse garoto, México e Inglaterra é migrando em peso pra comprar assinatura de Fight Pass pra assistir. Quando o Brasil interessava mais a UFC, que foi a época de ouro em que a Globo transmitia em canal aberto, porra, meu irmão, falava-se dos brasileiros como... 2012, 2013, 2014, 2015. Caralho, irmão, olha isso. Brasil era os assassinos. Pra lutar com o Brasil, vai morrer, hein? Teve um evento que foi Brasil versus Estados Unidos o card inteiro. Não lembro se foi o evento do Sony contra... O Anderson, né? Contra Anderson, mas, pô, foi de cabo a rabo. Falei, que irado. Que animal, bro. Então, o UFC tem uma estratégia de fazer o hype. A galera reclama dos pagamentos, mas o canhão midiático do UFC pra fazer você virar uma estrela é sem igual. No MMA. Esse Raul Rosas é prova disso. É, acho que ele começou a despontar muito no país dele, né? O pessoal gostou muito dele. De repente, ele é uma figura muito carismática. Sim. Eu não sei. E aí, ele foi crescendo no UFC. Foi alimentando isso. Vem essa parte do entretenimento, que eles precisam ter alguém, um ídolo em um país. Tem que ter, pô. Mais ídolos, eles estiverem em vários países, mais vendas, mais pay-per-view. E eles alimentaram isso, só que na hora, o garoto não performou do jeito que todo mundo achou que fosse. Eu também falei, pô, esse moleque deve ser um fenômeno. Vamos ver. Não era nada daquilo que eu pensava. Aí você vê, o garoto novo, tem 18 anos, tem muita coisa pela frente, mas tá no meio de tubarões. Ali ninguém quer perder. Ali é alta competitividade, entendeu? Então, assim, ele não vai pegar um cara mais ou menos. Vai pegar todo mundo ali, é bom. Qual a sua idade, Dudu? Eu tô com 34 agora. Você ainda pensa em entrar no UFC? Cara, pensar eu penso, mas eu vejo tantas possibilidades fora do UFC hoje em dia que eu não mais me preocupo tanto com isso. E eu faço a minha parte. Que é o quê? Derrubar todos os oponentes que se propuseram a estarem dentro do queijo comigo. Quem é o próximo? Esse é o meu próximo. Que se propôs. O próximo agora é o Denis Lavrentiev. É um russo que mora. É, óbvio. É, é russo. Ele é da academia, o pessoal vai conhecer. Ele é da academia do Petrian. Ah, Tiger, Moitai? Tiger, não. São Arcanjo Miguel. Ah, é? É, da Rússia. Só que ele foi pra TAG por um tempo. E esse cara que eu vou lutar, ele é um judoca olímpico. Irado. É, ele foi campeão mundial da Rússia e ficou na seleção da Rússia até 2016. Em 2016, ele resolveu migrar pra MMA. E aí ele entrou nessa academia do Petrian, ficou um tempo nos Estados Unidos, naquela Jackson. Sim. Em Nova York. Ficou um tempo lá treinando em Nova York com o Jackson. Isso eu vi depois das entrevistas dele. E depois ele foi pra TAG, ficou, acompanhou o Petrian nesse processo até o título. Foi um dos spars principais do Petrian. e hoje em dia ele tá lutando no RCC. É Rússia Championship. Um evento que tem em Ecaterimburgo. Caralho. Entendeu? Ecaterimburgo, terra do... A gente tava conversando do... Nicolau. Do último tizarre. Nicolau II. Nicolau II. E ele mora lá, em Ecaterimburgo, e a gente vai fazer essa super luta lá de peso galo. Ou seja, o cara é o cara do lugar. Ele é o cara do lugar. Você foi chamado pra morrer, você tá ligado, né? E estão me levando lá pra Alcateia dos Lobos. Perte a porrada, irmão. Exatamente. E eu já sei. Isso é irado. Eu já sei que eu vou estar lutando contra os juízes, vou estar lutando contra todo mundo, contra a torcida, contra ele. Que bom que você sabe e tá indo ciente disso. Não tem surpresa na Rússia, né, irmão? Não tem surpresa. Na Rússia, Japão. É. A América agora tá mais tranquila. Sim. Mais profissional. Muito mais profissional. Sim. Mas na Rússia e Japão a gente sabe que não existe isso. Não existe. Ou mata ou morre. Não existe meio termo, entendeu? Ou mata ou morre. Essa é a mais pura verdade, entendeu? E aí, cara? Ele é um grappler, então? Vamos botar assim. Então, ele é um cara do judô. Tem boas quedas de cintura. Precisa entrar o quadril pra derrubar. Mas é um cara que vem evoluindo, então entra também de duboleg, singoleg. Troca, joga com a guarda-fechadinha. O mesmo estilo Petriã, entendeu? Entendi. O Petriã treinou aqui há algum tempo. Eu lembro. Entendou comigo bastante aqui. 2016 que ele veio aqui. O que você achou, cara? Muito bom. Um garoto muito completo na parte em pé, mas eu tinha... Não sei se foi... Eu falei com você sobre isso aqui. Mas ele tem muitos defeitos na parte de chão, né? Com as costas no chão, um abraço. Ele vai dar... Ele não consegue ficar com as costas no chão, entendeu? E é um cara completo, mas é um cara com um tanquinho de guerra que só anda pra frente batendo. Ele pega um cara que bate e movimenta, ele vai acabar se perdendo. Ele mostrou isso em diversas outras lutas. Foi, foi. Você consegue embolar ele fácil, porque ele só anda pra frente. Ele é pegador, entendeu? Se você aceitar o jogo de trocar com ele ali, trocação franca, provavelmente ele vai se dar bem, né? Porque ele é um cara... Rápido. Tá hábito aqui. Ele fez isso a vida toda. A vida inteira. Você vai dar duas, três espetadas, parou pra ele, ele vai te atacar. Entendeu? Então você tem que ir contra a natureza dele. É. E esse cara que eu vou lutar tem essa pegada do Petrian também. Tem a mão direita forte e a entrada de pernas, de quadril, né? O judoca. E a gente sabe que um judoca tem um lastro físico muito bom, né? Um cara ali que tem um condicionamento físico bom. Então a gente já montei a estratégia pra poder estar lutando com ele. Não só estratégia fisicamente, mas mentalmente, já conheço a história dele. Sei que ele tem dois filhos, que é casado, isso e aquilo. Já fiz o dever de casa. Maneiro, Dudu. Agora eu tô trabalhando pra construir essa vitória. Chega lá e... Faturar o checão. Exatamente. São cinco rounds ou três? Três. Três é bom ou é ruim, Dudu? Pro adversário que é? É... Eu acho que três é o necessário. Entendi. Não é bom nem ruim. Quanto mais tempo... Eu vejo hoje em dia, eu acho melhor quanto mais tempo. Sim. Porque mais tempo tem pra você ir trabalhando, e machucando o oponente, né? Sim. Porque eu costumo fazer o seguinte, toda vez que eu entro dentro do cage, eu tento fazer com que meu oponente perca a vontade de estar ali comigo. Ele tá pensando, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Não tô me encontrando. O que que eu tô fazendo aqui? E ele começa a ficar ansioso com isso, né? Entendi. Ele se solte mais. Eu vou tirando a vontade dele um pouquinho em pouquinho. Esse é o objetivo. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. Tchau.